É hora de vestir a casa, literalmente vestir a casa com a rainha das noivas e a gente fala direto aqui da loja Conceito de Porto Alegre, na 24 de outubro, esquina com a Quintina Bocaiúva. Gente, a rainha está vestida de Natal, né, Cânia? Entramos no dezembro, né? Tá na hora que ainda não decorou a casa. Tem tanta coisa linda, tanta coisa linda. Cada coisa que eu olho, eu digo, olha que coisa mais linda. Olhem que são esses Papai Noé, gente. Gordinhos, olhem que coisa mais linda. E aqui na rainha tem desde a louça, um paninho de prato, um tapetinho de cozinha. Um tapetinho de banheiro, de porta, itens de lavabo que nós recebemos agora. E uma coisa que eu achei genial, gente, é isso aqui, ó. Que é super bacana, até agora, pra gente colocar no hall de entrada da gente com o álcool gel. Quando a pessoa chega na tua casa, já tá ali a mão, né? Isso aí. Eu até tava dizendo pra Cânia, é, que eu fiz isso na minha casa. No meu hall de entrada tem um álcool gel de exposição. Mas tem que ter, né? A gente tem que ir adaptando a casa, não é, Cânia? Tem que cuidar, né? Não, olha aqui. Olhem os conjuntinhos pra banheiro. Que coisa mais linda. De Natal vocês têm toalhinhas, tem almofadas. Isso, toda a linha de mesa, né, Carmen, tapetes, guardanapos de tecido que nós usamos nesta semana. Então, tá uma graça, né? Não, gente, e é tão óbvio que a rainha das noivas tem toalhas também que a gente até esquece de falar, né? Sim, é verdade. Tem aquela toalha ideal pro seu Natal. Porque não é porque a gente vai passar o Natal com menos gente em casa, que a gente tem que deixar a casa sem estar no clima, não é, Cânia? A gente não pode perder esse clima, não é? Porque eu acho que isso dá esperança pra gente, né? Aqui na rainha também é um lugar ideal pra você encontrar aquele presente assim que a pessoa vai se apaixonar. Porque tem muita coisa que pode ser de Natal ou não, daí fica a escolha da pessoa. Tem desde o aromatizador até... Toalha de banho, toalha de praia. E aquela lembrancinha também, não é, Cânia? Com certeza. Então, já fez a sua visita aqui na rainha? Se não fez, tem que fazer, tem que correr, porque aqui as coisas terminam rápido. Pra vocês terem uma ideia, eu tô levando um aromatizante hoje e eu queria um de bambu, porque eu ganhei um da Cânia de bambu, que é maravilhoso, né, Cânia? É verdade. Que terminou, ele é tão maravilhoso que terminou. Não tem mais, né? Mas tá chegando, tá chegando. Mas tá chegando e tem outros maravilhosos. Tá mesmo. E chegou também o da Trussardi, é boa, gente, é do gato. Ótimo, é verdade. O pessoal gosta muito e esgota super rápido. E é um presente super bacana. Gente, queremos vocês aqui na Rainha das Noivas, na 24 de outubro, esquina Coquintino, porque aqui é o lugar.